A obra que demorou mais de dois anos para ter início está a todo vapor. Quem passa as margens da RJ se depara com máquinas e toda a estrutura montada para a realização do trabalho. Os investimentos esbarram nos 400 milhões de reais e são provenientes dos governos federal e estadual. Esses recursos são destinados a canalização e drenagem não só do rio Bengalas, mas também do rio Córrego Dantas. Mas a obra, que tem previsão de término em 2016, teve um agravante. A forte chuva que caiu na cidade no último domingo abriu uma cratera aqui na Avenida Roberto Silveira, que atingiu metade da pista. O esquema todo especial de trânsito acontecerá nos próximos dias para a recuperação da via. Chegamos à conclusão que precisaria utilizar um sistema para facilitar a vida do cidadão, do motorista, que os motoristas que trafegam pela Avenida Roberto Silveira. Então se estabeleceu um sistema de siga e pare na altura aqui do SESI. Então esse trecho é um trecho pequeno que se resolveu interditar. A operação vai acontecer nos próximos quatro dias. E para evitar congestionamento, o secretário de Ordem e Mobilidade Urbana aconselha que os motoristas passem pelas vias alternativas, Avenida dos Ferroviários e Avenida Nossa Senhora do Amparo. Os agentes de trânsito vão operar e vão ficar atentos, principalmente nos caminhos alternativos. A um quilômetro da cratera, um outro trecho apresenta riscos aos motoristas que devem permanecer atentos ao trafegarem na RJ 116, na altura do Jardim Ouro Preto.